quanto é que gasta no pra casar num país assim no geral mesmo assim, sabe, contando tudo, contando o hotel, contando ali uma um restaurantezinho ok, né, que a pessoa casou vai querer ir num restaurantezinho ok e tal, quanto é que gasta? Eu acho que depende muito se você vai ficar em hotel, se você vai ficar em Airbnb Viagem Tickets Depende, eu diria que Gibraltar só de casamento vai ser mais ou menos uns 750 euros já com a assessoria mais o que você vai gastar de viagem você vai gastar pelo menos uns 1500 euros fácil Dinamarca você vai gastar um pouco menos de casamento com assessoria simples, o standard padrão, por volta de 550 euros mais a viagem você vai gastar uns 1000 a 1200 euros, mais ou menos 3 dias na Dinamarca próximo hotel é, o mais barato mesmo seria o que? uns 1000 euros comendo em McDonald's ah, fazer o jantar do casamento no McDonald's 3 dias no McDonald's 3 dias no McDonald's só passear andando olhando as coisas é, é, 1000 euros tipo assim, se você for pensar também no tempo que você vai economizar, né, comparado com aqui e eu acho que mesmo aqui você vai pagar mais caro no final das contas, né, se você for fazer um casamento tradicional aí você não tem jeito, né o tradicional com certeza você vai gastar mais do que isso porque só a taxa do cartório você vai gastar 200 euros e aí você tem que ver a questão da sua certidão de nascimento certidão de solteiro etc e tal vai ter custo também você vai precisar dos originais então tem que trazer do Brasil pra cá e aí o pessoal fala ah, eu vou mandar via correio normal porque chega em 7 dias úteis às vezes não chega se chega exatamente às vezes não chega então tem que mandar via DHL que vai te custar uns 400, 500 reais né mas aí você vai querer fazer sei lá, um jantar uma recepção ou você vai querer fazer o casamento no não no cartório mas no City Hall que eles são diferentes o cartório é um espaço uma salinha pequena que você vai lá e faz o casamento o City Hall é diferente e daí o City Hall de Dublin por exemplo só o aluguel pra você casar lá casamento rápido normal, simples é mil euros mil euros é, pra quem não sabe City Hall é a prefeitura né isso é que é uma sala tem um lugar bonito né um lugar pra tirar foto e tal é mil euros mil euros e a de Belfast você também tem que alugar esse City Hall? não porque o cartório já fica dentro do City Hall então lá você vai pagar só a taxa do City Hall que pra Belfast é 180 pounds libras pra casar em dia de semana em horário comercial e se for em Neary sai mais barato acho que tá por volta de 145 libras mais ou menos eu sempre recomendo o Neary porque eu acho o pessoal de lá mais mais bacana mais é é receptivo e e é mais perto também de Dublin do que Belfast entendi é mas eu eu fui pra um casamento em Belfast foi bem legal gostei também lá do City Hall achei bem bonito o City Hall é bonito é eu agora que você tá falando aí o negócio do visto né eu espero que o pessoal tava com o visto lá certinho porque agora eu fico pensando né já pensou a gente tá lá no casamento para tudo para todos os casamentos gente por favor apliquem pra esse visto não casem sem o visto pra evitar qualquer tipo de problema demora muito pra sair esse visto de casamento tem o o Standard leva mais ou menos um mês pra sair e o visto de urgência que tem também essa possibilidade leva mais ou menos uma semana só que pra cada tipo tem um preço né então se eu não me engano mais ou menos por cima os valores o UK Marriage Visa Standard padrão que sai em um mês é por volta de 120 euros e o de urgência é mais caro sai mais de 300 euros e a Embaixada de UK eles gostam de fazer dinheiro então pra responder um e-mail eles vão te cobrar pra atender tua ligação eles vão te cobrar então é bom que você faça tudo com antecedência pra não ter problema e não ter que ficar nesse meio de comunicação com eles no qual eles querem cobrar pra te dar uma resposta sobre alguma coisa nossa mas é muito assim 300 euros pra um visto né é é excessivo assim que deveria ser um pouco mais barato tudo bem que casamento é um se tornou aí nesses países nesses lugares era um grande business né como a gente tá falando aqui pô 1200 euros pelo menos em Copenhague aí imaginei a quantidade de casais você tem ideia de números assim de quantidade de casamentos que tem por ano no City Hall lá de Copenhague de Copenhague de Copenhague por ano 40.000 40.000 casamentos 40.000 sim só esse ano por a gente próximo 8.000 como você diz milhão milhões 8.000 8.000 por ano por Copenhague é só o que a prefeitura lucra no caso 8.000 de euros é e você vê só com a gente esse ano até março a gente já tinha feito 70 casamentos janeiro fevereiro e março só em Copenhague só em Copenhague caramba tudo brasileiro com europeu é misto é hoje tem uma mistura mais interessante a maioria é ainda brasileiro casando com brasileiro que tem dupla cidadania outros casando com irish outros casando com cidadão italiano inclusive esses dias a gente fez o casamento de um boa nacionalidade era acho que japonesa vietnamese uruguai os argentinos então já está expandindo para outros tipos de nacionalidade também isso é legal né porque realmente não é só brasileiro que casa apesar de que eu tenho para mim que a nossa comunidade parece que tem mais assessoria sabe consultoria de vários aspectos né de é e aí esse do casamento realmente acho que vocês devem ter sido os primeiros né fizeram com aqui na Irlanda sim porque a gente começa a contar do momento que a gente começou a ajudar gratuitamente porque ele já era uma uma assessoria então a gente começa a contar a partir de novembro de 2016 nisso já são o que quase sete anos trabalhando com casamentos e vistos na Irlanda né e se você for ver qualquer outra assessoria de brasileiros que apareceram recentemente todos eles vieram depois da gente pode checar no site do cearou quando eles registraram quando eles abriram página no facebook ou linkedin qualquer coisa todos eles vieram depois valeu demais por ter assistido esse corte para saber a melhor forma de enviar dinheiro entre o Brasil e a Europa clica no link aqui na descrição